Ai que delícia que a Geocosméticos está de portas abertas, agora a gente pode vir olhar tudo de pertinho, fazer as nossas compras. Você que adora se cuidar, pra você que é profissional da área da beleza, manicure, depiladora, cabeleireiro, gente aproveita viu? Porque aqui você tem a máxima variedade com preço muito bacana e toda semana tem promoções. Vou te falar as dessa semana, Kit Scala Shampoo mais condicionador 325ml de R$ 11,86 por R$ 9,89. Shampoo Seda de R$ 7,06 por R$ 5,89. Tem loção hidratante Scala Corporal de R$ 6,58 por R$ 5,49. Talco Tênis Pé de R$ 8,14 por R$ 6,79. Tem Kit Sabonete Íntimo Seda da Natureza de R$ 9,19 por R$ 8,99. Absorvente Íntimo Charmes com 32 unidades de R$ 8,34 por R$ 6,95. Fixador de cabelo Amende Valorize só R$ 19,99. Então aproveita tá? Porque aqui você tem preço bom de verdade, ótima localização, fica bem no calçadão aqui na Fernandes Camargo. E o WhatsApp tá na sua tela, caso você ainda prefira ficar em casa, né? Precisa fazer suas compras de casa, fica tranquila, é só mandar um WhatsApp falando tudo que você quer que o pessoal entrega aí na sua casa. Essa é a Geocosméticos, a loja mais completa em tudo que há na beleza e na higiene pessoal, é Geocosméticos.